MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois filmes para 2023, parte 4. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo! 1. As aventuras de Poliana, o filme Poliana está determinada a conquistar sua sonhada independência para estudar nos Estados Unidos. Mas realizar esse sonho não vai ser fácil. Ela terá que provar ao pai que está pronta. Ao conseguir o seu primeiro emprego, ela descobrirá que a vida não é um jogo do contente. E precisará contar com a ajuda dos amigos para superar os desafios da vida adulta. Será que a união de Poli e seus amigos será o suficiente para ajudar uma comunidade que está sendo ameaçada pelos planos ambiciosos do Resort Maya? O filme está com a estreia marcada para 30 de novembro de 2023, nos cinemas. A própria pessoa do que vai ser da gente com a linha de CTT posterior? É sobre confiar e acreditar que mesmo, em meio à pior situação, a gente pode reagir e tornar as coisas melhores, mesmo que pareça impossível. 2. O sequestro do voo 375 Em 1988, o trabalhador Nato se rebela contra o presidente e as dificuldades de um país em crise e orquestra o sequestro de um voo comercial. Para um atentado ao Palácio do Planalto, Murilo, o piloto desse avião, se vê responsável pela vida de mais de 100 pessoas a bordo. E mesmo com toda a tensão criada pelo sequestrador dentro da aeronave, executa a manobra mais impressionante da sua carreira e muda a história da aviação baseado em uma história real. O filme vai estrear no dia 7 de dezembro de 2023, nos cinemas. E pessoal, e é só isso. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!